Fala aí galerinha, belezinha? Bom, trazendo um jogo novo na área pessoal Lançamento, o jogo tá lançando hoje pessoal Thief Simulator 2 Bora lá conhecer o game, já vai deixando aquele likezão aí E vambora pessoal, simulador de ladrão hein mano Bom, eu já trouxe o Thief Simulator 1 velho Há muito tempo aí, vou até deixando uns cardzinhos aí Mas vamos lá, vamos conhecer o game cara Primeira vez aqui, começar um novo jogo Tá, bota no normal Tá, vou botar no fácil cara, só pra conhecer mesmo Depois eu alterno, modo livre, modo história Bora no modo história Vamos conhecer o game aí pessoal Conhecer junto né velho Acabei de instalar na verdade o jogo né Oh louco cara, já começamos durante o roubo mano Verifica as câmeras, beleza, tem 3 caras entrando Deixa eu ir logo, dá pra sair por aqui velho Pega a lanterninha, pé de cabra E a chave Correr, shift, tá beleza Pega a chave mano, boa Tá, primeira missãozinho, tutorialzinho aqui pessoal Vamos lá Lanterna, tá Pressione F para usar lanterna Isso torna muito fácil identificar Toma cuidado, todos os tutoriais Tá Por enquanto só tem a lanterna né Bora mano, entra logo Vamos vazar Seleciona o local, Magic Street Alguns itens são marcados como especiais Na cor rosa Depois de roubado Você ganha um ponto de habilidade especial Que pode usar na guia de habilidades Ok Quando você vai pra cadeia Você não perde seus itens Mas tem que pagar a parte do seu saldo Para resgatá-los Tranquilo A show permite que você se esgueire com mais facilidade Ser livre pode ser encontrado nas casas Encontre Tá, tá, tá Beleza Quando você faria um roubo As pessoas podem reconhecer Ô louco Depois que você voltar para a vizinhança Tira os cartazes Ou compra a máscara Caraca, tá bem completinho aí mano Tá, tá legal mano Hackeando painéis Não consegui ver Acho que tem o mesmo sistema do 1 né Privado, vamos ver Alright Então, você está em um pouco profundo Isso took long enough Olha, você é meu amigo e tudo Eu vou ajudar você a sair dessa Mas não por free Você tem uma whole criminal organização E aí Vamos pensar o que pode ser feito Vamos pensar que você se esgueire um pouco de pessoas Você se rompe em um pouco de casas E aí você recebe minha ajuda Como é isso? Para começar Eu iria para o 1.0.2 E vou roubar alguma coisa De lá De lá De lá De lá De lá De lá Deixa eu dar uma olhada aqui nos controles Agora sim Tá Que seleção rápida Deixa eu dar uma olhada Beleza Dá para pegar o pé de cabra Tranquilo Tab inventário aberto Beleza Lanterna Você já sabe Se agachar Que não está já liberado Tem o tutorial N óculos de visão noturna Mas a gente não tem ainda Beleza Tá Vamos lá Vamos de carro Cara Já tem uma missãozinha Para a gente fazer E vai A casa 102 Casa 102 Nossa Mano Olha O mapa está igualzinho Cara O 1 As casas eram bem assim mesmo A gente parava um carrinho Aqui Que lembra Agora a gente está de caminhonete Vou estar deixando Nos cardizinhos Aí Mas está bem igualzinho Tá Invade e roubo O suficiente Para subir de nível Beleza Tem uns tijolinhos aqui Tem câmera ali Na residência Fazer o seguinte Vamos ver aqui Dá para passar por aqui Dá para passar por aqui Boa Eu vou entrar por aqui mesmo A casa do visite tem câmera Olha a música Pega money Pega money money Aqui dá para se esconder A musiquinha Cara Estou me sentindo Tick tock Opa Acho que é o vizinho Lá Na outra casa Calma Eu vou entrar pelos fundos Mano Só estou conhecendo o local Aqui Ó Mais dinheiro Só estou conhecendo o local Aqui Dá para entrar por aqui também Opa Tem um cofre Vem A gente vai usar Segura Não A gente não pode A gente não pode ainda Aqui Tá Vamos entrar por aqui Será que tem jeito Em casa Vem Opa Essa musiquinha Essa musiquinha Tá muito fora Tá Tem nada aqui Vamos procurar Na rede da casa Acho que não tem Ninguém em casa Não Mas Por via das dúvidas Tem nada aqui Beleza Opa Tem jeito em casa Mano Tem jeito em casa Cara Deixa eu ver Se dá para ter Essa música Configurações de volume Rádio do ca... Ah, a música Aqui Beleza Mano Deixa eu baixo Aí Deixa a música Mais baixa Né pessoal Também está atrapalhando Ah, segurei Para usar lentamente Ah, beleza Dá para fechar Lentamente Legal, mano Tem gente em casa Né Então a gente tem que Tomar cuidado Dá uma olhada Aqui Opa Um celular Ó, dá para pegar Vem Célular iPhone danificado O fone Calculador Vamos fechar Né Para não dar Não dar na cara Não, maluco Faz barulho Que tem jeito em casa Fudeu Fudeu O cara saiu Mano O cara saiu do quarto O cara saiu do quarto Deixa eu dar uma olhada Para cá Opa Tem um vinho Frigideira Fecha, mano Fecha, fecha Acho que o cara Perdeu lá Fecha, mano Fecha, fecha Pegar a panela Do esquilo Mano Tem nada aqui Beleza Vamos dar uma olhada Do lado de cá Torradeira Devagar, mano Devagar, mano Meu Deus Bom, pessoal Se curtir aí Vai deixando o like Dá aquela força Daquela força aí Pessoal Quem sabe Eu trago o sério Do game Bom, tá dizendo Que a casa é abandonada Abandonada É nada Que tem gente aí Tá, vamos olhando aqui Enquanto isso Tem mais nada De valor De valor A mochila Tá quase Quase cheia Pessoal Acho que eu não vou Nem nos quartos Mano Deixa eu ver Opa Money Money Que é bom Nós não have Opa Sapatinho Fecha devagar Fecha devagar Para o maluco Não chamar a polícia Eu nem sei Qual quarto Ele está Opa Já dá para vazar Cara Beleza Beleza Vambora Pessoal Eu podia pegar Mais coisa Mas Já deu suficiente Cara Vamos lá Pegar essas Coisas Que a gente roubou E vamos fazer Uma grana Para onde é Acho que é No S Ali Opa A um Evoque Cara Evoque Claranja Bonito Casa de penhora Casa de penhora É ali Os gráficos É bonito É que o meu computador É fraco É fraco É fraco Fica dando Umas travadinhas Mas dá para jogar Porra Não dá para entrar Por aqui Não É por aqui Não É com isso Aqui É fraco É fraco É fraco Frigideira Tá Vamos vender Tudo Vem Vender Tudo Vamos levantar Uma grana Uma grana Beleza Bem-vindo Bem-vindo É o Crazy Joe Eu compro tudo Bem Coisas roubadas São preferíveis Olha isso Mano A gente chegou aqui No No Ah porra Esqueci mano O cara que compra Coisa roubada Dá para interagir Mais coisa Então Não sei Bom Vamos nessa Vamos aprender A marcação nova O cara Quer que a gente Roube um drone Dá para ver O mapa Não Não dá Para ver O mapa Tá Aprendendo A habilidade A marcação Onde é que Está essa marcação Dá uma Explora Por aqui Casa 109 Eu esqueci O número Da casa Acho que era 103 Bom Deixa eu ver Se aparece Alguma marcação Aqui Vamos lá É aqui Na casa 103 Mesmo Vamos aprender A habilidade Então Aqui Destaca Os equilindos Olhando para ele Conheça a rotina Fica atento As câmeras Beleza 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 Vamos para o estacionamento Melhor foi o nome Da rádio Tiff FM Parar de ré Aqui Nossa pica Bona Beleza Tá Vamos aguarda É as 15 Vá Tão Local Marcado As 3 Véi Passar o tempo Nossa Nossa Não dá Passar o tempo Tem que aguardar Mesmo Que merdinha Vai dar uma demoradinha Aqui Véi Tem que ir para casa 103 Às 15 Hora Véi Botar aqui Dormir Até As 14 Bota até as 14 Que é para garantir A gente fica dando um rolezinho Por ali Beleza Dá para botar mais um pouquinho Não Não dá Motor ligado Critter de primeiro socorro O que é isso aqui Véi Pé de cabra Chave de porta no fundo Lanterna Mas tá Fazer o seguinte Mano Ah Dá para ver o relógio Ali Vamos dar uma olhada Aqui Nesse telefone Tem um telefone Aqui Para que serve Véi Item obrigatório Ferramenta básica De arrombamento Ah Não dá para Interagir com o telefone Aqui Ainda Ah O caixa eletrônico Mano Eu lembro do Tiff Simulator 1 Cara Aqui Agora Já fez um roubo Nesse caixa eletrônico Cara Bom Vamos lá Véi 3 horas Bora Bora Partiu 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 K-103 Parar o carro Aqui Véi Vamos lá Pessoal Você tem um olho no ele? Marque seu ass, para que nós conheçamos quando ele está fora Ok, vamos marcar Beleza Ok, agora faça um planejamento Você vai ver as próximas destinações É uma habilidade muito rápida Ok, fazer um planejamento Beleza Vê? Isso te salvou a necessidade de ir através do jornal Minhas fontes dizem que ele vai sair da casa às 5h Há um problema, mas Você não pode entrar com a crowbar Porque o cara tem um alarme de som Vai ser triturado Você tem que aprender a fazer lockpicking Drive para sua nova escuta e cheque o computador Eu tenho uma tarefa para você, que vai ganhar mais experiência Ok, vamos lá mano Vamos aprender a fazer lockpick O lugar é onde mesmo cara Sai da área e vai para o esconderijo Beleza Ah, o esconderijo é para cá Ah, vou subir aqui mesmo Beleza Para no meio da rua mesmo cara Vamos lá Lockpick, lockpick Nem aqui não véi Onde é? Tá, aqui é o lugar de vender coisas véi Aqui é para se esconder da polícia pessoal Onde é o nosso esconderijo cara? Olha o nosso esconderijo cara Onde é o nosso esconderijo cara? Ainda estou perdido véi Saia da área e vai para o seu esconderijo O esconderijo seria aqui véi Não, aqui é a casa de peixe Ah, tá meio confusinho véi Eu não sei onde é o esconderijo véi Bom, vamos lá para o esconderijo pessoal Troca de painéis de segurança Só usar laptop rack e você pode alternar entre os painéis detectados Beleza cara, é muita informação pessoal Primeiro contato com o jogo né cara Então, é muita coisa véi A usar laptop, tá Tem muita informação que a gente vai pegando aos poucos né pessoal Vans nas ruas Às vezes vans com saques apareceram nas ruas Um maçarico pode ser necessário para arrombar Legal véi Vendendo saque Você pode vender itens em loja espanhol Tá, isso aí a gente já sabe Localizado em cada bairro Hum Não é essa casa legal? Só pague-me a renda mensalmente e você está bem Quando você pegar algum dinheiro Você pode fazer reparos no renovador de casa Vá no computador Eu tenho que te mostrar em seu novo mundo Então vamos lá Então vamos lá Estamos aqui na nossa casinha Tá sem gás, tá sem nada mano Pera aí cá Pera aí cá Beleza Nossa, a casa eu lembro cara Isso aqui tem um nu também A casa caindo aos pedaços véi A gente pode ir melhorando aí aos poucos né pessoal Então vamos aqui pro PC Vamos aqui pro PC Desenvolvimento Câmeras de segurança Câmeras de segurança Câmeras de segurança Câmeras de segurança Tá, Black Bay Evite evite Tem todos os... Os itens que evite roubou Beleza Vá para Hellneighbor Como eu disse antes Você precisa mais experiência Antes de aprender Lockpicking Acerte o trabalho Em 102 Nossa casa é monitorada também véi Que é isso aqui Assaltos disponíveis Ainda nada E esse computador aqui cara Hacker Disponível Tá Óbvio de páscoa encontrados 1 de 5 Ó legal cara O uso do computador É aqui ainda véi Onde é Vá para Hellneighbor Como eu disse antes Você precisa mais experiência Antes de aprender Lockpicking Acerte o trabalho Em 102 Tá Destruir as janelas Beleza Vamos aceitar aqui Aceita esse trabalho Aqui Destruir as janelas Tá Usa o computador Qual computador Ó Parece que dá para pintar esse palito também né véi Você pode ir arrumando nosso cantinho aqui Cara O que é que tem com esse aqui véi Nenhum item Beleza Ó Nossa casa é grande véi Tá vamos ver Usa o computador de novo Usa o computador de novo Beleza Vá para Hellneighbor Como eu disse antes Você precisa mais experiência Antes de aprender Lockpicking Beleza Você consegue Você pode procurar outros Websites Há muitas Mas não é crucial para nós agora Vá para o PC Quando você está pronto Vamos dar uma olhada aqui Drone tech Aqui é quando eu vim comprar o drone véi Aqui faz upgrades Recompensas Tá isso aí Depois eu vim te dar uma olhada véi Muito informação véi Vá para ver When you steal things And complete jobs You get experience With enough experience You can learn new skills Such as lockpicking Which is needed To break into 103 Get to 102 And complete the job You just accepted Should be rather easy Beleza Então vamos lá aqui Fazer esse trabalho Usa aqui na casa 102 Pra gente ganhar essas experiências Aí né Chief Contractor Se precisa de dinheiro Experiência Você pode aceitar contratos Do Chief Contractor Cada contrato exige que você Hobbit exclusiva da casa Nenhum deles é destacados Depois que você ganhar mais reputação Melhor o salário Blá 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 Esconderíveis ocultos Ao redor do mar Você pode encontrar notas Tá Ó Garre de sonífero ó Antes disso O garre de sonífero Você precisa de se fixe De colocar um respirador Tá isso aí A gente já sabe Que a gente pode se esconder Aí nos lugares Pessoas no canteado Com bastão Vão acordar E chamar a polícia Mas se você usar arma Não conseguir o restaurante Tá Vão atender Cvals Pra vocês Cares Tá vamo bora mano Casa 102 Ta da 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 da... Desc Rusia Deixa o carro aqui na rua mesmo Tem samba Sério Chega, completa essa tarefa, destrua algumas coisas, beleza Opa, dinheiro, beleza Tem coisas aqui fora pra destruir, vei Já, vei Destruza algumas coisas, tem coisas lá dentro, mano Eu vou entrar pela porta mesmo, vei Aproveitar, vamos dar uma olhada aqui se tem mais coisas, né, vei Opa, aqui dá pra pegar, ó, um bully Tá, aqui dentro tem coisas, vei Ó, quebrar o carro Ih, fodei, mano, a polícia Se esconde, mano, se esconde no lixo, cara, se esconde no lixo Ó os homens, mano, os homens chegou, cara Escondem-se da polícia Fuge ou se esconda Ah, agora já era Os homens chegou, mano Fudeu, fudeu, fudeu Acho que ele tá escondido bem aqui Os cara tão dentro da casa, vei Nossa, ele quer quebrar detrás da casa Isso aí eu já sei, mano Eu já tô por dentro, cara Já conheço como a polícia da minha irmã essa casa aqui, vei Deixa os cara ir embora, vei Foi o vizinho aí que chamou, cara Ele escutou o barulho, vei Opa, tão aqui fora, pessoal, tão aqui fora, mano Fudeu, fudeu Eu tô escutando os passos, vei Ó lá, ó Lá em cima, ó Foi embora, já vai embora, vei Ha, que louco, mano Ele estava aqui Agora ele tá morto A polícia tá indo embora, hein Danada, mano Como é que eu vou fugir esse meu carro? Ah, aí, agora sim Seria muito engraçado se você fosse acertado Um homem escapa os assassinatos traintos Mas ele não pode escapar um policial que comeu um donut Quando ele foi para a cena de crime Time to learn lockpicking If you still somehow don't have the experience Steal some more from 102 Tá, vei Então Vamo ver se tem mais alguma coisinha aqui pra gente roubar então, né Tentar fazer uma limpa aqui na casa, né Agora a gente vai com cuidado, vei Opa, ó Tem um pendrive aqui, ó 64GB, hein Oh, louco Não, não Ó, calculador Isso aqui dá pra pegar Beleza Nada Eu já olhei aqui, vei Ó Money Beleza, vei Opa, tem uma chave aqui, vei A chave do portão na frente Ó, dava pra se esconder debaixo da cama também, vei Bom, vambora então, pessoal Ha Eita, fodeu, vovô Vamo, vambora, vambora Fodeu, fodeu, fodeu Vambora, vambora, pessoal Tava passando o vizinho bem na frente, cara Serviço automotivo Depois de raquear uma caixa eletrônica, tá Vambora Binox, se você tem dedo pra gastar Caramba, mano, é muita informação, pessoal Muita informação Bom, pessoal Mas, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido, né, cara Se tiver muito like, se vocês quiserem Eu posso tá trazendo mais alguns vídeos, cara Ó, inclusive era por ter passado no... Pra vender as coisas que eu peguei, né, vei Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só rapidinho, vei É pra aprender o que? Aprenda... Nível de arrombamento Capilhação da mochila Não... Aqui, arrombamento nível 1, tá Vamo aprender Pronto, aprendemos Puts, mano Puts, mano Good, brother Take out your phone And order a nice basic Lockpicking tool You can buy it at your PC too But it'd be a waste of time to drive there Já tô em casa, trouxa E aí, gatinho Tá, dá uma olhada aqui no telefone Peraí Peraí, pra navegar como é que faz Tá, beleza A gente tem que olhar aqui Ferramenta básica Quick buy Aí, porra, essa tinta doleta, caramba Tão com meio trazito, né Então, você tem a ferramenta Você pode praticar em uma lock em 102, se quiser A praticar é sempre boa Ha, ha Ha, ha Bom, pessoal, isso aí A gente fica pro próximo episódio Eu vou ficando por aqui Até mais